Solfejo rítmico e melódico, Claudio, tem nesse MSA novo ou só solfejo rítmico? Não, tem o solfejo melódico. Melódico? Tem. E aí canta-se afinado? É, é para cantar afinado, é para treinar cantar. É para treinar cantar. Mas dentro do que você falou, é uma tendência. Nós fazemos uso das publicações que temos no mercado. E os nossos próprios irmãos que ministram sobre isso, eles dizem, essas publicações são, nos atendem. Mas o melhor é desenvolvermos o nosso próprio, voltado a nós, assim como temos o MSA hoje, e tínhamos o MTS. Então é uma tendência que a nossa escola de música, ela siga... Chegue nisso. É, que chegue nisso, né? Ótimo.